A partir de agora, programa Rodrigo Carvalho Entrevista, com som e imagem, também pelo canal do YouTube da 98FM. Olá meus amigos, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um programa Rodrigo Carvalho Entrevista, aqui na sua 98FM, a número 1 de Apucarana e de toda a região. E a gente, claro, convida o pessoal para vir aqui para o programa, para a gente bater um papo sobre os assuntos que interessam para Apucarana e também para as cidades da nossa região, principalmente as cidades do Vale do Ivaí. E hoje nós estamos recebendo uma personalidade, um empresário, uma pessoa da cidade de Novo Itacolomi. Aliás, queria mandar um grande abraço para você que é de Novo Itacolomi. A nossa audiência da Rádio 98 é muito grande na cidade de Novo Itacolomi. Grande abraço, então, para todos os nossos ouvintes e todos os moradores da cidade, conhecida também como Niu Ita. Hoje nós estamos aqui conversando com Anderson Chaves, ele que é empresário, ele que também é servidor público. Anderson, obrigado pela tua presença, por estar aqui hoje e bater um papo para falar sobre a nossa região, mas principalmente sobre... é Niu Ita mesmo? Bom dia, Rodrigo. Tudo bem? Um prazer estar aqui com você. É Niu Ita mesmo. Somos lá de Novo Itacolomi. Isso é uma brincadeirinha que a gente fez aí e acabou pegando nessa brincadeira. Mas estamos lá em Novo Itacolomi, nascido lá, Rodrigo. Você nasceu lá, a família já é de lá, toda a família é de lá. Isso, toda a minha família é de lá, sou nascido lá. É igual eu sempre falo, sou filho daquela terra e tenho lá hoje, tenho um comércio lá, trabalho no ramo da construção civil, tenho um material de construção. É bem bacana lá. Cidade, é uma grande cidade, como você falou, né? Temos ali aproximadamente 4 mil habitantes. Mas é uma cidade assim... a maioria das cidades... até vou dar uma ajeitadinha no seu microfone aqui, puxar um pouquinho para cá. Aí, garoto. É uma cidade, Anderson, que é pequena, assim como diversas outras cidades no Vale do Ivaí, que tem basicamente o mesmo porte, né? São cidades ali que não chegam a 10 mil habitantes, né? As cidades do Vale, a maioria delas. Mas são cidades muito acolhedoras. Aqui é o caso de Novo Itacolomi, uma cidade bonita, uma cidade ajeitada, uma cidade de um povo muito acolhedor, povo gente boa. Você é um exemplo desse povo de Novo Itacolomi. É uma cidade importante, por que não? Do nosso Vale do Ivaí. Uma coisa que a gente pode... que a gente sempre fala, né? Quando fala Novo Itacolomi, a primeira coisa que a gente... que vem à mente é a questão da produção de bananas, né? Continua sendo forte lá ainda? Isso, Rodrigo. O povo lá é um povo muito acolhedor. Eu falo que eu sou apaixonado por aquele lugar. Não tenho um pingo de vontade de sair de lá. E o forte nosso lá é sim a banana, o frango. Frango também é forte. São dois ramos ali, que é muito forte no município ali. A gente acaba até sendo referência, né? Por essa questão da produtividade do frango e da banana. Você chegou a trabalhar nessas áreas? Como é que foi? Porque hoje você está... Daqui a pouco a gente fala sobre essa questão tua da tua empresa, né? Teu lado empresarial. Mas você já trabalhou em outros setores lá na cidade? Sim, sim. Já trabalhei em vários setores. Até no ramo da banana eu trabalhei. Trabalhei com um primo meu, primo, compadre. E a gente fazia entrega de banana na região. Comprava dos produtores ali e revendia. Isso, ele comprava, né? Eu trabalhava para ele. Ele comprava dos produtores ali no município e revendia. Apucarana, Arapongas, Londrina, Cambé, Holândia. E a gente saía na região entregando o produto. Hoje tem várias famílias ainda que continuam. Como que funciona a questão da banana lá, da produção? Porque a gente vê que em outras cidades, Anderson, às vezes a cidade é forte em soja, mas são poucos produtores que detêm uma grande área e tem uma grande produção. Lá é assim também? São poucos produtores ou tem muito produtor para fazer essa produção grande que tem? Não, Rodrigo. Lá tem bastante produtor. Bastante produtor na área da banana. E tanto tem os produtores, quanto tem as pessoas que compram dos produtores e revendem ali do município. Tem também uma outra prima minha que ela tem uma fábrica de doce de banana ali no município. Ah, é verdade. Na entrada ali, né? É, na entrada da cidade tem a fábrica de doce. Doces Novo Itacolomi ali, fazer um merchan. Grande abraço para o pessoal aí. Grande abraço para o pessoal que trabalha com... Toda essa cadeia produtiva, né? Porque, aliás, Anderson, isso é algo muito importante. A gente está falando de Novo Itacolomi, mas que o pessoal das outras cidades precisam estar atentos a isso. Porque quando você pega a produção ali, o fruto, né? A banana e vende ela para o mercado, ela tem um valor. Quando você processa essa banana, faz um doce e vende esse doce, ela vai ter um valor agregado, um valor maior. E isso vai gerar dinheiro para o município, vai gerar renda para as pessoas, vai gerar emprego. Então, está aí a importância também do processo de industrialização, né? Não só produzir. Produzir é importante, gera renda para várias famílias. mas também de potencializar esse benefício que vocês têm lá, essa banana, essa produção e tal. Concorda com isso? É mais ou menos essa a ideia? Isso, é essa mesmo que é a ideia. A vantagem da banana é para o pequeno produtor, né? Porque em pequenas áreas ele consegue trabalhar, sustentar sua família. Ele ali tem aonde vender no município. Igual você falou mesmo, a parte da industrialização ali é muito importante. Porque, queira ou não, acaba levando até o nome do município, né? Aí pelo Brasil afora. Então, é algo muito importante e de muito orgulho para nós ali de Novo Itacolomi. Sermos, assim, referência nessa área da banana, do frango. Eu acho bem legal e bem gostoso de poder falar. Sou de Novo Itacolomi. Falo com orgulho, com prazer de estar falando, né? Legal. Essa parte do frango que você falou, que você citou, é a questão de granjas. Isso, Rodrigo. É isso. Isso mesmo. Ali temos bastante produtor também de frango, que é o frango de corte, que fala, né? Para o abate. Então, são bastante pequenos produtores também que tem ali na sua propriedade uma granja ou até duas granjas que são familiares, né? A própria família que toma conta da granja. Isso. É bem bacana também. É um incentivo que teve no município, né? Que é a parte do frango. E a gente, sim, vê que isso aí deu um resultado bacana para o município. Pequenas famílias que não tinha aquela possibilidade de tocar uma área grande, plantio de soja, milho, que requer algo muito grande entre maquinários, transporte e tudo, foi para o lado do frango que conseguiu aí se dar bem, se destacou, consegue alimentar a sua família ali desse pequeno pedaço de terra, dessa pequena propriedade. Você começou a sua vida na cidade ou você começou a sua vida na área rural? Não, eu comecei minha vida na cidade. Meu pai, ele tinha na época, ele comprava e vendia girassol. Eu tinha aproximadamente uns 10 anos ali. Girassol? Isso, girassol. E eu fiquei com ele ali trabalhando na parte de beneficiar o girassol. A gente comprava ali no município dos produtores, fazia a limpeza, a secagem dele e vendia para fora, para fora do estado na maioria das vezes. Então, eu comecei ali a minha vida, vamos dizer. E esse girassol, o pessoal utilizar para fazer óleo? O que que... Olha, a maior parte do girassol que a gente vendia era para tratar de passarinho. Tratar de passarinho? Isso, a gente vendeu muito pouco girassol para a fábrica de óleo. A maior parte era para tratar de passarinho mesmo. Olha só, e ali tem ainda essa produção? Tem girassol? Ou não tem mais hoje em Novo da Colômbia? Não, hoje não tem mais. Essa produção de girassol ali foi meio que... Sumiu por questão de de não ter a facilidade porque acaba sendo algo mais difícil a colheita, o transporte e tudo. Só que é algo que a gente tem que ver porque para as pequenas famílias, pequenos produtores, é algo também bem rentável. e meu pai sempre falou que ele gostava daquilo ali. Aí ele acabou tendo seus desvios de trabalho, foi para a estrada, tudo e parou com aquilo ali. Mas a gente tinha até uma vontade de voltar aquele girassol de novo para poder estar fazendo um diferencial ali com os pequenos produtores novamente. Legal, interessante. São estratégias que as cidades pequenas vão implantando. Às vezes uma família faz um teste, tenta fazer algo e encaixa, deu certo. Aí outras famílias também vão fazendo. Isso vai gerando renda para a cidade, vai evoluindo. Então, isso é importante realmente a gente parar um pouquinho, igual nós estamos fazendo aqui agora, para pensar o que vai trazer resultado para a cidade. Então, no caso de novo Itacolomi, a banana realmente ainda é um negócio bom e o frango hoje também. Só que o frango, na verdade, precisa de um investimento maior. Para fazer uma granja, você precisa ter um capital maior. Mas a banana, então, seria um negócio legal também para começar. isso, isso. Não, a banana é algo muito bom. O frango, como você disse, tem mesmo essa questão do investimento maior. Só que hoje, nas linhas de crédito que tem assim, o pequeno só entra com o terreno e a vontade de trabalhar. As empresas financiam todo o valor, eles vão lá, constroem, vão pagando. Agora, a banana é algo que se torna um pouco mais barato para se iniciar, mas é algo que vem dando muito resultado na cidade. Está dando resultado mesmo. Muito resultado, isso. Algo bacana. Legal demais. O que você acha que é o caminho para a Novo Itacolomi? Antes da gente falar da tua atuação como empresário, como empreendedor na cidade, o que você vê para a tua cidade como um caminho, principalmente para geração de renda, geração de emprego? O que você imagina? Olha, Rodrigo, Itacolomi, por ser uma área rural, a maior parte do pessoal ali são rurais, uma cidadezinha pequena. Eu vejo um incentivo maior na área rural essa questão de pequenas propriedades. Seria algo muito bom, muito viável no município. A gente fala de agricultura familiar, é isso. Investir na agricultura familiar. Isso mesmo. Agricultura familiar ali no nosso município é algo que, queira ou não, por ser pequenas propriedades, a gente conta ali com a maior parte das propriedades nossas são de pequenos produtores. Então, assim, aquilo que ele vê, eles vêm inovando cada vez mais. Um vai para a banana, outro vai para o frango. Hoje tem uma grande produção de fumo. Então, assim, os pequenos produtores estão caçando alguns meios para poder, dali da sua propriedade, poder sustentar a sua família sem poder ir embora para a cidade. É, porque a gente percebeu nesses últimos anos e últimas décadas aquela questão do êxodo rural, as famílias que não queriam ficar mais no campo, aquele sofrimento. E aí, também percebemos que, não sei se é o caso de Novo Itacolomi, mas eu posso falar por outras cidades que a gente conhece, que estão mais presentes e tal, dessa questão da família realmente assumir esse potencial de agricultura familiar, de diversificar as plantações, as produções, não ficar só numa cultura apenas. E isso tem feito a diferença na vida de muitas famílias. E a gente fala que o agro, o agro está em alta, o agro é top, o agro é tech, aquela brincadeira que tem até a propaganda. Mas o agro hoje está se tornando algo diferente justamente por isso, por essa diversificação. Numa mesma propriedade, a gente está falando de Novo Itacolomi, o cara pode ter banana, o cara, de repente, pode ter também a granja dele, fez um financiamento, tem uma renda da granja, aí pode ter outra produção e essa diversificação funciona muito bem. Mas você também diversificou muito a sua vida de trabalho, já fez várias coisas. você já teve loja de som? Loja de alarme? É isso? Isso, Rodrigo. Eu falo assim, eu já fui da água para o vinho, vamos dizer assim, né? Como eu falei, eu quando comecei a minha vida trabalhando com meu pai, a gente mexia com girassol, mas voltado ao agro, né? Aí a gente vai crescendo, que é a sua liberdade, onde eu comecei a trabalhar de motorista, para você ter ideia, fui trabalhar de motorista e de caminhão. Aprendi com meu pai, meu pai toda a vida esteve na estrada e fui trabalhar para uma empresa na cidade lá, como motorista de caminhão. Dessa empresa me veio a ideia de montar uma loja de som. Saí de motorista para dono de loja de som, mexer com som, alarme, vidro elétrico, trava, isso filme em geral. Vinha, mexer com várias coisas voltadas ao carro ali, a linha automotiva ali. Então, eu saí de motorista para instalador de som. Quanto tempo você ficou com essa loja aí? Cara, eu fiquei com essa loja nove anos. Nove anos, é um tempo bom, né? Nove anos com a loja. Uma vida toda. E você decidiu parar com isso para empreender em outra área? Como é que foi esse processo? Porque hoje você está com o material de construção. Isso, não, depois da loja de som, a gente sempre arrisca. Eu me arrisquei a vendedor, saí na região aqui, Rodrigo, vendendo biscoito de polvilho. Biscoito de polvilho? Biscoito de polvilho. Produção de onde? De Apucarana. De Apucarana? O meu cunhado, ele tinha uma fábrica de biscoito de polvilho e eu comecei a revender na região. Saí ali para o lado de Pitanga, Guarapuava. Ah, região mais para frente. Mais para frente. Um pouquinho mais longe, né? Deu. Saí, ficava para lá, para a região, vendendo biscoito de polvilho. Depois do biscoito, eu passei em um concurso público, entrei como funcionário público, como motorista. Aí que veio essa ideia de montar um novo comércio que veio, como se diz, da água para o vinho de novo, material de construção. Certo. Nesse início, você já tinha... Da onde surgiu o material de construção? Você já tinha experiência? Você já tinha trabalhado? Como é que foi o começo ali? Rodrigo, é até engraçado falar. Eu nunca tinha tido contato com essa área de construção nenhuma. E do nada, me surgiu essa ideia de montar um comércio. Eu falei assim, o que a gente precisa fazer? Eu e minha mulher conversando, surgiu a ideia de a gente montar um material de construção, pois a cidade nossa tinha apenas um na época. Falei assim, então vamos montar outro aqui para a gente ver como vai funcionar. E ali a gente foi aprendendo no dia a dia, amigos ensinando, os próprios pedreiros, ensinando a gente como é que funcionava, o que a gente tinha que pedir, o que eles precisavam mais. Mas foi uma ação em conjunto, vamos dizer assim, que levou a gente a estar aí nesse ramo hoje. Legal. E começo, para qualquer empresário, para qualquer ramo, nunca é fácil, né? Qualquer um que você pergunta assim, falo do meu ramo também, que é a comunicação, no início você tem que adaptar alguma coisa, vai aprendendo, vai sentindo o mercado. Com você foi assim também? Como é que foi esse começo? Olha, Rodrigo, eu falo que eu até ainda estou no começo ainda, ainda fazem... Estou aprendendo ainda. Estou aprendendo ainda. Fazem apenas quatro anos que a gente está aí nessa luta. Mas é igual você falou, o começo é muito difícil. Como a gente não entendia, não sabia muito sobre o ramo, a gente começou aquela dificuldade, sem condição, a gente montou, na verdade, eu e minha esposa, com a cara e a coragem, eu costumo falar. E a gente veio do zero, eu falo do zero mesmo, para a gente estar montando esse comércio. Tanto que eu brinco que quando eu comecei eu não tinha nem carro para entregar os materiais. Eu pegava caminhão emprestado dos meus amigos, o carro do meu pai, entregava de carriola, bicicleta, eu tenho bicicleta até hoje que eu entregava cimento. Entregar cimento na bicicleta. Bicicleta, eu tenho fotos lá, é bem bacana a história da gente ter começado. Está construindo, né? Está construindo uma história, exatamente. É uma empresa familiar, porque a minha empresa mesmo, quem toca mesmo, quem gerencia, eu falo que é minha filha. Ela é meu braço direito, meu braço esquerdo, ela é tudo, ela que gerencia a empresa. Minha esposa ajuda, eu e tenho nossos amigos lá, nossos colaboradores lá. Mas é bem bacana lá. Legal, história bacana. Você que está nos acompanhando, quero agradecer a você que está nos assistindo ou ouvindo pela rádio, né? A gente tem essas duas opções, você pode ouvir pela Rádio 98 ou também você pode assistir pelo YouTube, no nosso canal também da 98FM de Apucarana. Grande abraço e especialmente abraço mais uma vez, vai para você que é da cidade de Novo Itacolomi. New Ita, grande abraço a todo o povo de Novo Itacolomi, grande audiência da Rádio 98. Hoje a gente está conversando aqui para você que está chegando agora nesse bate-papo com o Anderson Chaves, ele que é empresário na cidade, está contando a história dele, está falando um pouquinho sobre as demandas também da cidade, a importância do setor agrícola. A gente conversou de várias questões e hoje então a gente já pode dizer que a tua empresa está consolidada. Claro que você pretende crescer, você pretende continuar evoluindo, mas você imagina que a primeira parte ali, a iniciação mesmo de um negócio, essa primeira etapa já foi vencida. Agora a questão de reafirmar, de crescimento, é mais ou menos isso, Anderson? Isso, é bem isso mesmo. Igual você falou, no começo a gente sofreu muito, hoje a gente vem, graças a Deus, conquistando algumas melhoras, porque agora a gente vai partir para o lado de consolidar e poder crescer a empresa. Porque quando eu comecei, mesmo igual eu falo, a gente carregava tudo manualmente, o sofrimento do depósito é isso, material pesado, material bruto, tudo carregado manual, areia, pedra, tudo na pazinha de mão. Então hoje, graças a Deus, a gente sempre leva a Deus à frente de tudo, a gente conseguiu já comprar uma maquininha para a gente estar melhorando, estar atendendo melhor os clientes. Então a gente, com muita fé em Deus, fala que de agora para frente a gente só tem a crescer e a melhorar também no nosso atendimento, com nossos amigos, nossos clientes. Voltar para a loja de som, você não pensa? Cara, não penso. Até hoje, Rodrigo, tem amigos que vão lá, faz um serviço para mim, a gente ainda acaba... Instala um som aqui. A gente ainda acaba fazendo ainda para alguns amigos, é bem bacana, porque a gente, queira ou não, foram nove anos nessa vida, sabe? E ficou marcado. A turma ainda brincava, meu nome é Anderson do som. Anderson, deu certinho. Então até hoje ainda tem alguns amigos que pedem ainda para a gente estar fazendo algum serviço, mas a correria do dia a dia acaba não deixando também. Você falou do Anderson, eu tenho um primo, juvenal de Marilândia do Sul, e ele teve um filho e ele sempre gostou, gosta até hoje, de som. Gosto de som mesmo. Ele gosta de som, som automotivo, som de casa. Tudo que faz barulho. Tudo que faz barulho. Daí ele teve um filho e ele colocou o nome de Jefferson por causa do som. Também. E você agora, 2024, é um ano político e você se lançou a candidato a vereador. Como é que está essa nova etapa aí na tua vida, Anderson? É, Rodrigo, é verdade. Esse ano é um ano político e, gente, como eu falei, eu sempre amei, eu amo essa terra e eu lancei o meu nome como um vereador, como um candidato a vereador para poder fazer algo melhor para a nossa cidade, correr atrás de algo diferente, porque eu vejo assim, um vereador tem muito o que fazer. E como eu amo esse lugar, eu quero fazer tudo que há de melhor para a minha cidade. porque, como eu sempre falo e eu falei aqui, eu não tenho um pingo de vontade de ir embora daqui. Então, eu quero trabalhar para o meu município, para a minha cidade. Então, aquele meu jeito de poder ajudar, eu quero ajudar também dentro da vida pública. Não só na minha vida particular, mas também na minha vida pública. Por isso que eu lancei o meu nome como um candidato a vereador. Anderson, eu quero ver como que você enxerga essa função de vereador, principalmente na tua cidade. porque, quando a gente coloca, eu já conversei com vários vereadores aqui, vários candidatos, inclusive, também, e a gente fala dessa questão de função do vereador, função do legislativo, principalmente nas cidades pequenas, cidades de pequeno porte, como a gente tem várias aqui na região do Vale do Ivaí. E, claro, ah, mas qual que é a função? Fiscalizar, em primeiro lugar. Fiscalizar o poder público, o chefe do executivo, as secretarias. Esse é um ponto que isso não vai deixar de existir nunca, porque essa é uma função realmente do vereador. Mas, nas cidades pequenas, principalmente porque o vereador está na rua, está em contato com o povo, ele tem uma função diferenciada de, propriamente, até ajudar a gestão a dar aquele pitaco, a falar, ali tem que resolver isso, tal pessoa me procurou, está com um problema em tal lugar. Então, a função, ela é um pouco diferente, porque tem mais proximidade. Você vai numa cidade igual São Paulo, não é todo mundo que consegue falar com o vereador. Tem assessor, assessor, assessor. Curitiba, mais difícil. Então, cidades maiores, Londrina, também dessa forma, você falar com o vereador é mais complicado, é mais difícil, com o prefeito, muito mais. Nas cidades pequenas, você tem esse contato mais próximo. Você acredita que essa função do vereador, ou melhor, qual você acha que é a função do vereador para a cidade de Novo Itacolomi? O que a cidade precisa de um vereador? Olha, o que você falou é muito importante. Eu acho que o vereador, a princípio de tudo, ele tem sim, como obrigação, é essa daí, fiscalizar o poder público, fiscalizar as obras, fiscalizar a verba que vem para o município. Esse é o principal ação que o vereador tem que ter. E, como você mesmo disse, o vereador está todo dia ali na rua, com um contato mais direto com a população, então, o vereador tem sim que dar aquele pitaco, dar aquela, conversar com a população, ver o que ele necessita mesmo para o município, o que ele acha que está faltando para também, assim, buscar junto com deputados, com algumas autoridades, recursos para poder estar trazendo para o município, implantando novas gerações de renda, ajudando na administração em todos os setores, tanto na educação, na saúde, no esporte, lazer, agricultura. Então, o vereador tem muita função que ele tem que fazer, mas a principal sim, é fiscalizar, é criação de leis, buscar junto com o poder executivo ali, algo melhor para a nossa população, para a nossa cidade e eu acho assim, muitas vezes, o vereador, a partir do momento que ele ganha como vereador, ele colocar para a população, ó gente, eu estou aqui, sou um vereador de vocês, de todos vocês, não sou um vereador de metade, dos votos ali que ele teve, Rodrigo, exatamente, daqueles votos que eu tive, mas sim trabalhar para toda a população como um igual, não diferenciar uma pessoa da outra, trabalhar para todos, esse é o principal objetivo de um vereador que eu falo, ele não tem que distinguir ninguém, ele tem que trabalhar de igual para igual e levar a melhora para todo mundo, ajudando o poder executivo, ele tem que estar em comum acordo com o poder executivo, ele tem que ajudar no que é bom e barrar o que for ruim para o município, ele não pode deixar também o poder executivo fazer do jeito dele, ele tem que ver o que vai ser viável, o que não vai, por isso que há a Câmara de Vereadores, para poder estudar, buscar uma revisão de projetos, ver se não tem algum erro, talvez, então o poder executivo leva para a Câmara e os vereadores vão analisar, se realmente aquilo ali é o que a população precisa, se realmente o que a população quer é aquilo ali. E é engraçado que a gente vê isso em cidade pequena, não sei se acontece em Novo Tacolomi, mas em cidade pequena a gente vê isso, o cara ganha, o cara se torna um vereador, está lá, senta numa cadeira e os projetos para ele, meio que pouco importa, o cara nem ler o projeto que está passando pela Câmara, justamente o contrário que é a função, você está na Câmara ali, o principal é você criar as leis, você vê o que pode ser feito, o que não pode, como deve ser feito, como não deve ser feito, e às vezes as pessoas pegam esse lado de estar só conversando com a população, até muita gente diz, tem vereador naquele estilo assistencialista que quer estar ali e tal, também é um jeito dele, a forma como ele age, mas esquece de cumprir o papel primordial que é estar legislando, criando, barrando leis que forem necessárias, esse é um compromisso que você assume de estar lá, de ver as leis realmente e vamos imaginar que um prefeito seu parceiro vença a eleição, vamos imaginar, e aí tudo que mandar para você por ser parceiro você vai aprovar ou você vai analisar de uma outra forma, como que vai ser o teu posicionamento quando você estiver, se você for eleito? Olha Rodrigo, eu falo assim, eu sempre falei e venho falando na minha campanha que eu sou uma pessoa que eu não tenho medo de brigar, não tenho medo de lutar pelo que é certo, e hoje eu penso assim, o vereador ele tem sim por obrigação fiscalizar e ver o que é certo, hoje eu sou o candidato a vereador, estou junto com o candidato a prefeito Jesuel, com o Vanil, só que assim, eu sou um candidato a vereador da população, se eu me eleger junto com meus companheiros, com o Jesuel, com o Vanil, o que eles trouxerem de bom para o município, eu sou companheiro, eu sou parceiro, só que o que vier para o município que eu acho que não é bom, não é viável, a gente vai analisar, a gente vai estudar, a gente vai barrar, porque a gente só tem que investir no que é bom para o município, não no que o prefeito quer, no que uma meia dúzia de pessoas querem, mas sim o que vai ser bom para um todo, para um geral, porque eu falo assim, eu luto por um novo Itacolomi de igualdade, eu luto por um novo Itacolomi para todo mundo, não para meia dúzia. Interessante, e a gente está aproximando, estamos chegando ao final dessa entrevista, mas também estamos nos aproximando do dia 6 de outubro, período de eleição, e fora dessa função de vereador, fora da eleição de prefeito, independentemente de quem esteja concorrendo, não estou falando de A ou B, de C, o que você acha que a cidade precisa? A cidade de novo Itacolomi precisa a partir do dia 1º da nova gestão? Rodrigo, eu falo assim, eu como vereador, eu tenho vários projetos, várias ideias para a gente estar agregando dentro do município, tanto na criação de emprego, que eu falo, por ser um município pequeno, a gente precisa de mais diversidade de emprego, na agricultura familiar, eu tenho como um sonho meu que eu trago na minha campanha, que é a implantação de uma feira municipal, que eu acho muito importante, porque o pequeno produtor que tem ali a sua horta, o seu frango, faz o seu pão, o seu queijo, teria onde vender essa mercadoria, entendeu? Na saúde, entendeu? Eu tenho vários projetos, várias ideias para trazer junto com o poder executivo ali, para melhorar, educação, até esse dia eu estava conversando com um eleitor, falei para ele que acha importante na Columí ter um transporte para a educação dentro do município, não só nas zonas rurais, porque tem as mães, os pais que trabalham e não bate o horário, então tem aquela correria no horário de almoço, ele leva filho, traz filho, então seria importante isso aí, então são várias ideias que a gente tem e quer trazer para dentro de Novo Itacolomí para poder melhorar e continuar com o que vem dando certo, com o que vem sendo bom, melhorar e trazer novas ideias também, porque o que eu luto é isso, é a mudança, a renovação, é ideias novas para Novo Itacolomí. Interessante, a cidade já tem o novo no nome, Novo Itacolomí, então essa questão de buscar novidade, buscar uma renovação é sempre algo que é importante em toda a cidade, a todo momento a gente precisa estar se renovando, na tua empresa, eu tenho certeza que você faz isso, né? Ah, eu cheguei nesse ponto, não, agora estou tranquilo, não vou precisar me esforçar mais nada, não, não, agora que a gente tem que se preparar ainda mais, estudar mais, e isso acontece com as nossas cidades, todas as cidades, tá bom? O que que tá bom? Tá legal? Então vamos manter isso que tá legal, agora vamos avançar em outros pontos. desejo toda a sorte do mundo pra você, parabéns pela sua empresa, pela sua família, mande um grande abraço lá pro pessoal de Novo Itacolomí, e agradeço demais aí pela sua participação aqui no nosso programa, Anderson. Ô Rodrigo, eu que agradeço, agradeço mesmo imensamente por você ter aberto esse espaço aqui pra gente estar falando um pouco do nosso comércio, da nossa cidade, um pouco também da política, esse mês, por incrível que pareça, é aniversário do meu depósito, então assim, a gente, igual você falou, a gente vem sempre renovando, quatro anos, tá fazendo agora em agosto, a gente vem renovando, a gente vem cada dia aprendendo coisas novas e melhorando, então eu agradeço imensamente você abrir esse espaço aqui pra gente, e que Deus continue te abençoando cada vez mais, pra pessoa que você é. Obrigado, eu que agradeço, agradeço de coração, mais uma vez, grande abraço pessoal de Novo Itacolomí, obrigado ao Anderson, boa sorte aí na sua caminhada, e a você que nos acompanhou nessa edição do programa Rodrigo Carvalho Entrevista aqui na sua 98FM, muito obrigado pela sua audiência, não se esqueça de curtir o vídeo, se você está no YouTube, curta o vídeo, já compartilha, comenta aí, manda um abraço pra gente também, que a gente vai sempre lendo os comentários, e, enfim, essa interação é sempre muito interessante, muito legal. Abraço pra Mary Pichelli, que está nos estúdios nesse momento da 98, coordenando todos os trabalhos, grande abraço pra essa loira, locutora, apresentadora, jornalista, sensacional, minha grande amiga Mary Pichelli, e a todos vocês que nos acompanharam, até a próxima edição do programa Rodrigo Carvalho Entrevista, você sabe, né, sempre, segundas e quartas-feiras, sete e meia da noite, até a próxima. 98FM apresentou, programa Rodrigo Carvalho Entrevista, com som e imagem, também pelo canal do YouTube da 98FM. E aí E aí E aí Obrigado.